Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e hoje não é qualquer gameplay galera, é o último gameplay do ano, então cara, nossa, tem nem o que dizer né cara, tem nem o que dizer, esse ano foi um ano extremamente intenso, foi muito bom para o canal, foi muito bom para todos nós, cara, não tem nada mais legal para mim, poder compartilhar o meu entretenimento, as minhas diversões, as minhas jogatinas com vocês e também trocar informações e também, vocês pedem, eu trago para o canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não, 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 não é um 7x1 galera, esquece isso aí, esquece que é 2014, já passou alguns anos, vamos tentar fazer uma partida comemorativa, homenageando a seleção brasileira nessa final olímpica, onde esse time conseguiu colocar a medalha de ouro depois de várias tentativas, várias tentativas, conseguimos ganhar o único título que faltava para o Brasil, que era a medalha olímpica. Então, Brasil e Alemanha, a gente vai fazer esse gameplay juntos e o que eu vou fazer vai ser o seguinte cara, é, claro que o time não é o time olímpico, nenhum dos dois, então o jogo vai ser muito mais difícil, ou uma dificuldade aqui mais alto, né, é, vamos botar aqui o uniforme da Alemanha segundo aí, eu vou fazer o seguinte cara, é, o time já está convocado, eu vou deixar o capitão Neymar, para lembrar aquele, aquele Neymar capitão né, daquela final, e, e é isso galera, é, vamos tentar fazer então, reviver, esse é um dos momentos mais legais do ano, e acredito eu que depois desse dia, né, depois dessa medalha olímpica, a seleção brasileira mudou de postura, os jogadores começaram a levar o negócio mais a sério, e voltamos, né, a, de sexto para primeiro nas eliminatórias, e somos segundo no ranking da FIFA. Tenho certeza que ano que vem, voltaremos ao topo, com certeza, e digo mais, eu acredito nesse time, porque eu acredito no técnico, e aqui ó meu irmão, pode ver no peito, é cinco estrelas, a Alemanha tem quatro, o Itália tem quatro, mas o Brasil é cinco, então tem que respeitar, que aqui ainda é o país do futebol. Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já, e jogam hoje, Brasil e Alemanha, e neste momento, todos cantam com orgulho o hino nacional. Bom, aí está, né, o hino da Alemanha, no Maraca, jogo comemorativo, vamos dizer assim, né, e eu acho que nada mais legal, cara, eu podia ter feito diversos mil gameplays aqui, tem jogo pra caramba, podia ter feito muita coisa, mas eu pensei, velho, fazer a seleção brasileira pelo simples motivo que a seleção brasileira representa o canal, né, afinal, a grande maioria dos nossos vídeos, né, aqui no canal, eles são com a seleção brasileira, né, e a galera que mais me pede, né, entre tantos jogos, entre tantas partidas aí dos inscritos, maiores partidas me pedem jogos com a seleção brasileira, então eu acho que não poderia ser diferente, e terminar esse ano jogando com o Brasil, né, dependente de ganhar ou perder, né, isso não vai mudar nada, vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe, mas o mais importante, eu estou gravando aqui, tem até família aqui em casa, é meio que na terra e na correria, mas eu não poderia deixar fazer essa homenagem pra seleção canarinho, que nos deu tanta alegria esse ano, tantas alegrias esse ano, e também pra galera aí que é fã da seleção brasileira, e assim como eu, independente da fase, tá sempre torcendo, tô sempre feliz em ver o time brilhando cada vez mais, né, então, é isso galera, a única coisa que eu tenho que dizer é, cara, muito obrigado a todos pelo ano maravilhoso, a galera que tá chegando agora, seja bem-vinda como sempre, seja bem-vinda pro canal, é sempre uma grande honra, e a galera que tá mais tempo comigo, me acompanhando, né, muito obrigado, e que o ano 2017 vinha a ser milhões de vezes melhor, né, e que, só alegria, né, só alegria, é, não deixando de lembrar vocês, dia 28 de janeiro, vai ter o sorteio, então galera, não deem bobeira, comentem o vídeo lá que eu fiz de 20k, comemorando 20k, comentem o vídeo, deixem o jogo que vocês querem lá, o PES 17, o FIFA 17, e também deixem, não deixem de se inscrever, porque se não forem inscritos, não vão ganhar o jogo, então, um de vocês pode ganhar, pra que aconteça isso, tem que comentar o vídeo, e se inscrever, agora Bartola, trabalha essa bola, não deixa a Alemanha chegar, a Alemanha é um time perigosíssimo, então vamos lá, vamos tentar garantir essa alegria aí, né, a última do ano, né, mas, a missão é complicada, tira daí Marquinhos, tira daí Marquinhos, o Neymar pedindo lá pela ponta, grande divisão, vamos lá Neymar, quem entra, Gabriel Jesus entrando, tira a Alemanha como pode, vamos lá Marcelo, nossa habilidade, você é um cara habilidoso, trabalha Brasil, trabalha bonito, aí a Alemanha vem marcando em zona, já ganhou contra-ataque, é perigoso, o Drexelis joga pra caramba, joga muito, quem tira, foi nada, vem a Alemanha pelo meio, me enganou, só que aí tá Marquinhos bem esperto, trabalha com o Marcelo rapidamente, vem Renato Augusto, Casemiro, trabalha rapidamente com o Fernandinho, abriu embaixo do Daniel Alves, puxa Daniel Alves, Coutinho pede bola, passou galera, passou o Fernandinho, Jesus, olha o Neymar entrando lá pela frente, se ganhar, fica na cara do gol, mas a Alemanha recupera a bola, vem a Alemanha com o Thomas Müller, camisa 13, ia que mole, hein, a bola tá mordendo, rapaz, a Alemar Júnior, a Alemar Júnior, habilidade, pedala a Alemar Júnior, faz a brincadeira, jogando no Maracanã, olha o Brasil, aí não deu, hein, tentei enganar o Boteng, rapaz, eu não vou dar mole pra Alemanha, mas ó, jogam muito, sim, na bola, bola, tira daí Renato Augusto, tira daí Brasil, vamos lá, ganha um contra-ataque com o Felipe Coutinho, trabalha rapidamente com o Gabriel Jesus, viu em cima o Renato Augusto, partiu com a bola dominada, entra, 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 entra o Gabriel Jesus, entra o Gabriel Jesus, partiu pro gol, firme no canto esquerdo de Neuer, chega com o perigo da seleção brasileira, cara, é assim, hein, vai ser assim o jogo, não vai ter moleza, vai ter que arrumar espaços onde não tem, bate firme no canto, beleza, hein, vamos lá, tiro de meta, bem-vindos ao Maracanã, já larguei essa pra eles, bem-vindos ao Maracanã, welcome to the Maracanã, olha só, hein, olha como eles trabalham o vôlei, esperam espaço, conseguiu ganhar, esse Dexler aí é um cara perigoso, um moleque bom pra caramba, na bola, né, professor, sei não, hein, velho, fui na bola, quero ver o que aconteceu aqui, não cheguei a tocar na bola, merecido com o cartão amarelo, não adianta reclamar, Casimiro, relaxa aí, meu irmão, jogo tenso pra caramba, galera, grande bola, grande bola, deram mole, deram mole, vamos lá, Brasil, Coutinho embaixo, ai, não enxergou ninguém, não enxergou ninguém, volta Coutinho, volta todo mundo, vamos lá, Fernandinho, isso, grande roubado do Brasil, cara, que bola, vamos lá, Gabriel Jesus, já viu o Neymar em cima, ó, Neymar, ganhou o Neymar, bate pro gol, Neymar, do Brasil, do Brasil, do Brasil, menino de ouro, 1x0 no Maracanã, que bola, meu irmão, que bola, meu irmão, aqui é Brasil, rapaz, aqui é Brasil, pra cima deles, olha que bola, que bola trabalhada, no mole, né, cara, no mole, e eu pensei que ia errar, cara, no finalzinho, quando ele meio que, o corpo desequilibrou, eu tava meio que, sem ângulo, cara, eu apertei o quadrado, bem de leve, pra não isolar, olha só, nossa, cara, quase que bate na trave, e aí o Bartola chora, beleza, galera, 1x0 contra a Alemanha, não está nada garantido, vocês estão ligados nisso, né, nada, nada garantido, mas, agora Bartola, raça, força, acima deles, tentar adivinhar todos os movimentos, que eles vão fazer, nossa, olha como eles trabalham nessa bola, que aí são demais, né, nossa, professor, não faz isso, que tu mata o Bartola do coração, rapaz, cara, não foi falta de ninguém aí, velho, mata o Bartola do coração mesmo, cara, vamos orar essa bola pra longe, boa, Neymar, ainda ganhou o Neymar, o Gabriel Jesus, como não estava ganhando pra caramba, né, deu o passe, que isso menino, vamos lá, olha lá Marcelo, quem chega, olha o Coutinho lá embaixo, hein, que bola cruzada perigosa, chega o Brasil com perigo mais uma vez, tiro de meta é meio esquisito, hein, tiro de meta foi meio esquisito, eu achei que foi escanteio, grande bola o Coutinho, acorda Coutinho, Draxler joga pra caramba, tô ligado na dele, cuidado com esse toque ameboi da Alemanha, que é perigoso, esse toque ameboi deles, eles abrem espaço, tentar adivinhar a jogada, nossa, cara, nossa, meu irmão, olha como eles jogam bonito, eles pegam a bola, já passam, já abrem, olha só como eles abrem o jogo, cara, olha que bola do Thomas Miller, grande defesa do Alisson, bola para o escanteio, vamos lá galera, 43 jogados, finalzinho do primeiro tempo, de cabeça eles são perigosos, afasta de Alisson, olha a bola de primeira, nossa, meu Deus do céu, essa bola passou no, cara, se eu levar um gol desse, eu até não choro, sabia, não vou chorar, porque, pô, é um gol desse, é um gol desse, mas vou te falar, Hector, não faça mais isso, não faça mais isso, tira essa bola daí, acabou no primeiro tempo, bola aérea, cara, eles ganham quase todos, são muito mais altos, olha o passe do Boateng, é brincadeira, né cara, é brincadeira, quase, olha o Alisson, o Alisson está nervoso, o negócio não está fácil não, eu vou falar para vocês, lá na frente, o toque rápido deles, é muito difícil de marcar, a minha possibilidade, é no meio, ali naquela triangulação, que eles fazem, tentar cortar ali, e pegar uma bola roubada, reparem só, 58% de força de bola, então, chutes ou gol, está a mesma coisa, falta a mesma coisa, então, vocês podem ver que, o jogo é pedreira, é nível estrela, para variar, como sempre, eu preciso roubar a bola aqui, nossa, entrada criminosa, roubei a bola, eu adivinhei para onde a bola ia, e olha isso, ai não, vamos lá Casimiro, não sai do lugar Casimiro, trabalha com o Marcelo, vamos lá Brasil, trabalha essa bola, que isso cara, tem certeza professor, bota Marcelo, que a ponta esquerda, está livre, vamos lá Marcelo, 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 Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos é muito bom, cara, tranquilidade, estão sufocando a saída, tudo que a gente precisa, é ter tranquilidade, Bola para o Coutinho, não resisti, não resisti, fiquei bolado mesmo, o cartão vermelho direto, que isso cara, pode fazer um carrinho, está de sacanagem, né cara, olha só isso velho, o cara acho que nem encostou no cara, o cara se jogou, aí fez um carrinho criminoso no animal, não foi nada, o cartão vermelho é sacanagem demais, agora meu filho, não posso entrar para perder, vou ficar com dois atacantes, um mais recuado, e um outro mais avançado, até poderia fazer diferente, essa posição, o Neymar mais pegando bola aqui, e o meu braço mais enfiado, trazendo o Frantinho um pouquinho mais recuado, essa jogada, não era de cartão vermelho, nem aqui nem na China, se fosse cartão vermelho para ele, se fosse cartão vermelho também, se não me engano foi para o Hector, se não me engano, o cara que fez a falta no Neymar, ele não cobrou, mas tudo bem, o juiz é bem um pouquinho, exigente, estamos com um a menos, galera, estamos ganhando de um a zero, estamos jogando contra a Alemanha, com um a menos, fica ligado aqui, olha só como eles estão, que isso mirando, trouxe um pouquinho mais o Neymar, mais o Neymar para o meio, deixei o Gabriel Jesus mais enfiado, Opa, que belo lançamento, Cross, Kedira, Hovind, tenho que me concentrar, grande bola roubada do Marcelo, e agora, e agora, o que foi isso, cara, cara, para mim foi uma porrada na cara, que ele deu, ele deu um tapa na cara do Neymar, isso é cantão vermelho, isso é uma agressão, deixa eu ver esse replay agora, pelo jeito, aí, foi uma porrada na cara, eu não estou atendendo esse juiz, cara, sinceramente, o cara é corajoso demais, para mim roubar aqui no Maracanã, eu preciso, manter posse de bola, eu estou ganhando, estou com o jogador a menos, então, eu preciso, só estou incomodando um pouco, o Marcelo, ele está muito adiantado, beleza, galera, beleza, olha o Gabriel Jesus ali, olha o Gabriel Jesus ali, para fazer gol de primeira, gol de primeira, nossa, Gabriel Jesus, não, filho, te dei uma bola, na cara do gol, cara, era o gol da vitória, olha o passe do Neymar, três dedos, dá para ter dominado, confia em no Gabriel Jesus, filho, beleza, beleza, muita bola pela frente ainda, muita tensão no ar, vamos lá, Danilo, fala para o Fernandinho, Danilo, Danilo, beleza, Bartola, beleza, Bartola, chega com calma, 71 minutos jogados, que bola roubada, Neymar Juno de letra, agora foi o Gabriel Jesus, agora foi o Gabriel Jesus, para fazer, para fazer, para fazer, acabou, agora acabou, agora acabou, agora acabou, último gol, talvez do ano, não sei, ainda tem muito jogo pela frente, mas, uma bola roubada, olha o passe de letra do Neymar, espetáculo, foi o, vamos dizer assim, o troco, porque o Gabriel Jesus deixou o Neymar na cara do gol, no primeiro jogo, no primeiro gol, e agora no segundo gol, Neymar deixou o Gabriel Jesus na cara do gol, e agora galera, a gente vai ver, esse replay de leve, já era, prestei botão atrasar, ah, tudo bem, 2x0, vai ficar para o final do jogo, agora, agora, estamos com 1x0, mas, é 2x0 no placar, só não deixa chegar, meu irmão, só não deixa chegar, olha a Alemanha, vindo, segura a Alisson, vamos lá Brasil, com Marcelo Rápido, o Granato Augusto já se apresentou, pediu o Neymar, na habilidade de Neymar, agora carrega o Neymar, o mínimo vai carregar, opa, rapaz, é muito rápido, ele vai bater no lateral, vamos fazer alguma substituição, o Granato Augusto, vou botar o Lucas Lima, por enquanto, vou fazer o seguinte, vou botar o Marquinhos mais aqui, vou botar o Thiago Silva, deixa assim, deixa assim, deixa assim, dá para levar, Marquinhos ali naquela posição, dá para levar, esta é a última substituição permitida, vou fazer essa mudança, mais retranqueira mesmo, porque 2x0, como incrível que pareça, não é um grande resultado, na frente da Alemanha, um time perigosíssimo, já aconteceu, de empatar no finalzinho, e para a corrogação, e aí eu não vou querer sofrer, logo no último vídeo do ano, nem a pau, mas nem sempre a estratégia mais legal, para uma equipe se defender, Neymar, está um pouco mais cansado, dá para sentir que o time da Alemanha, deu uma diminuída, na frequência de bolas, o Brasil cada vez com mais gás, Marquinhos, não, Bartola, não faz isso, não faz isso, Alisson, gol da Alemanha, eu estou falando para vocês, rapaz, estou falando para vocês, eles são terríveis, um mole que você dê, e aí cara, aquela ideia, de botar Marquinhos, mais na frente da defesa, só que podia ter sido qualquer um, eu dei um passe para ninguém, essa é a verdade, não é nem a culpa do Marquinhos, eu dei um passe para ninguém, e eles estão sempre, preparados, para marcar, mas um gol justo, né, a Alemanha, vem fazendo um ótimo jogo, só que vamos parar por aqui, né galera, vamos parar por aqui, eles vão fazer a substituição, porque eles estão afim, obviamente, de empatar o jogo, falta muito pouco para acabar, exatamente, final de arrepiar, vai trabalhar a bola, Marcelo, estão marcando em zona, tentar forçar algum erro, meu irmão não sou bobo, acabou, eita rapaz, isso aqui tinha acabado, meu irmão, a Alemanha bateu nesse jogo, Alemanha bateu firme nesse jogo, só que o juiz preferiu dar um descontinho para eles, de leve, vamos lá o Neymar, a última sua Neymar, até quando o juiz, até quando o juiz, faz a graça o Neymar, Júnior tenta segurar o jogo, até quando professor, sem aquecer o último vídeo do ano, assim né, na emoção, acabou, beleza galera, último vídeo do canal, do ano, espero que vocês tenham gostado, mais um gameplay, gostou daquela curtida, aquela comentada, compartilha se for possível, se não for, se inscreva, todos tenham um ótimo final de ano, curtam o máximo possível, e até o ano que vem né, até semana que vem já, dia segunda-feira né, provavelmente comece a voltar, trazer alguns vídeos, já com o ano 2017, mas é isso, acho que, nada melhor do que acabar o ano, jogando com a seleção brasileira, e ganhando da Alemanha, no Maracanã, num jogo extremamente tenso, e emocionante, valeu, é nóis, fui! E aí E aí E aí E aí E aí